Põe a mala na perdinha, vai em cima, vai em baixo Põe a mala na cabecinha, agora na cindurinha Põe a mala na perdinha, vai em cima, vai em baixo Põe a mala na perdinha, vai em cima, vai em baixo Quero ouvir toda a gente a cantar, quero ouvir toda a gente a dançar Quero ouvir agora bem alto este grito que é importante Põe a mala na perdinha, vai em cima, vai em baixo Põe a mala na perdinha, vai em cima, vai em baixo Põe a mão na cabecinha, corta a cinturinha Põe a mão na cabecinha, vai em cima, vai em baixo, vai em cima, vai em baixo Põe a mão na cabecinha, corta a cinturinha Põe a mão na cabecinha, vai em cima, vai em baixo, vai em cima, vai em baixo Quero ouvir toda a gente que eu tenho, quero ouvir toda a gente a dançar Quero vir agora, venha, com este grito que eu vou dar Põe a mão na cabecinha, corta a cinturinha Põe a mão na perninha, vai em cima, vai em baixo, vai em cima, vai em baixo Põe a mão na cabecinha, corta a cinturinha Põe a mão na perninha, vai em cima, vai em baixo, vai em cima, vai em baixo